Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E se você gosta da série e quer que ela continue Deixa o seu like aqui embaixo, galera Porque, sério, eu tô pensando, seriamente, em parar com a série Porque vocês não estão deixando o like Eu não sei se o YouTube tá bugado Se vocês não tão curtindo mais, tá ligado? Então, meu, se você quer que ela tenha alguns episódios Deixa o seu like aí embaixo Porque se você não deixar A série não vai continuar, galera Não vai, não vai, não vai Então, meu, deixa o like Se inscreve no canal, também ativa o sininho E manda esse vídeo aqui pra dois amigos seus Porque assim a série vai continuar Beleza, galerinha? Então só vai depender de vocês aí do outro lado Demorou, galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal E muito divertido É nóis, amo vocês! Hã? O que que... O que que aconteceu? O céu tava... Tava todo amarelo do chakra do meu filho E agora tá todo... Tudo normal Ai, meu Deus O que que aconteceu? Será que ele tá bem? Será que eles tão bem? Ai, meu Deus do céu E pior que eu não consigo nem sentir o chakra deles aqui na vila O que que será que eles tão fazendo? O que que será que aconteceu com eles? Ai, meu Deus do céu Eu espero muito que eles estejam bem Eu vou dar uma procurada neles na... Na vila Hagoqui Hagoqui Oi, oi Poruto Você... Você tá machucado? Sim Por que que seu chakra tá quase... Quase as... Quase zero? Aquelas criaturas... Me ajuda a levantar, me ajuda Calma, calma, calma lá, calma lá Que criaturas Aquelas criaturas... Algentas, tem um brilho Elas pulam na cara Que criaturas Eu não vi nada por enquanto Como não, Boruto? Eu não... Eu tava treinando Eu não dava aqui É uma invasão, parece Aquela invasão que eles falaram Mas eu não sabia que... Eu pensei que era só um monstro Não vários Calma, você tá querendo me dizer que tem vários monstros já na vila? Eles são fortes Tanto que já conseguiram me derrotar E eu sou o Hagoqui Eles sugaram o seu chakra por acaso? Porque você tá sem nada de chakra Eles comem chakra natural e chakra normal também Ai, meu Deus do céu Tá, e cadê eles? Eu não tô sentindo nada Cadê? Eu não tô sentindo nenhum deles aqui Aqui dentro não tem... Eu consegui... Eu acho que... Eu zazei todo o meu chakra pra isso Eles tão lá fora Tá, eu vou lá dentro deles então Fica aí, tá bom? Não, 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 não O que foi? Me ajuda Calma, você tá pedindo a ajuda? Ajuda pra mim Sim, me ajuda, por favor Eu não posso te ajudar, Hagoqui Você não é um dos meus amigos Você não é meu aliado Eu não quero deixar você aqui Mas eu não posso falar isso com você também Eu faço... Eu faço uma coisa pra você Ai, não tem nada que você faça agora que me interesse Vai, Moroto Eu não consigo deixar ele aqui, mas... Moroto Oi, Hagoqui Eu sei uma coisa que um homo shiki fez Não quero ouvir esse cara Não quero ouvir nada sobre esse cara Ele fez aquilo com a sua mulher, não fez? Fez Fez Eu consigo trazer ela de volta Se você me ajudar Como assim você consegue trazer ela de volta? Vai, me ajuda Eu vou te dar um pouquinho de chakra Só pra você levantar Se você tentar fazer alguma coisa Eu acabo com você Um pouquinho de chakra Eu já consigo sucar o chakra da natureza Obrigado Que história é essa que você... Pera, não Para, para Para de sucar a natureza natural Desculpa Que história é essa que você consegue reviver a sarada? Tem um jeito, talvez, de reviver a sarada Que jeito? Bom, não é coisa eu densei É um jeito da natureza reviver ela E você sabe esse jeito? Sim Então você pode fazer isso por ela Tá Você tem que, primeiramente Tampar aquele buraco lá Que tá vendo? Por quê? Aquilo lá faz parte de alguma coisa? Aquilo lá entra Tá entrando as criaturas Ai, meu Eu nem sei que tipo de criaturas são essas Deixa eu ver lá pra fora Que tipo de criaturas são? Você Você vai se arrepender Ai, meu Deus Isso até parece que elas são tão fortes assim Cadê? Não tô vendo nada Você não tá vendo? Não Não tô enxergando Vem aqui Vem aqui Aonde? Eu não tô enxergando nenhum tipo de criatura Vem comigo Vem comigo aqui Tá bom Aquilo ali é uma... Ai, meu Deus Que tipo de criatura é essa? Você tá vendo? Eles me atacam Isso que te atacou? Sim Ai, meu Deus Você acha que é fraco, né? Hum Até você achar um grupo inteiro De várias e várias e várias? Sim São muitos São muitos Ai, meu Deus Até vamos voltar pra vila Vamos voltar pra vila Que eu já tô acreditando em você Tá Então esses criaturas São tipo um soldado Daquela nova criatura? Sim E você sabe o porquê Que o céu não tá mais amarelo? Porque Isso eu não tenho certeza Na verdade Hum Vem aqui Vem aqui Me ajuda aqui Fica ali pra dentro Tá Tudo bem Será que eu tampo isso aí? Não Deixa que eu faço isso pra você Você tá sentiácara? Você tá sentiácara? Você me ajudou Vai Eu consigo fazer isso Porque eu tô segurando um pouquinho De sentiácara natural Você colocou pedra aí? É Sim Tá Tudo bem Agora me fala sobre isso De realmente Reviver a sarada Que história é essa? Bom A gente precisa de DNA dela Tá Isso é fácil Você tem certeza que você quer fazer isso agora? No meio De tudo isso Bom Tem algum limite de tempo? Alguma coisa? Qualquer tempo Pode fazer isso Qualquer tempo que você quiser Tá Então vamos fazer o seguinte Você vai Ajudar no time Porque eu não quero que aconteça de novo o que aconteceu com você Se você quiser eu Eu me visto de outra forma Pra ninguém perceber que sou eu Não Não precisa Sabe porquê eu te ajudei? Porque querendo ou não Eu já te considerei um filho Então eu não posso deixar sozinho ali Só que você Se você Ousar Trair a gente Em algum momento Ou virar do mal de novo Eu juro que eu acabo com você Ah ok Quando eu acabar tudo isso Eu tenho umas palavras pra te falar Ok? Tá Tudo bem Agora fica aqui na minha casa E se recupera Que eu preciso conversar com o meu Com o tio Sasuke E tudo mais Tá bom? Obrigado 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 Você é a única pessoa que Parece ser meu pai mesmo Tchau Ai Não fala isso Ai Tá Mas pelo menos tem alguma chance De reviver essa arada E que tipo de criaturas São aquelas Ai meu Deus do céu Eu preciso falar com o tio Sasuke Onde que ele tá agora? Onde que ele tá? Ai meu Deus do céu Por que eu sinto o chakra do tio Sasuke Atrás desse lugar? Será que ele tá entrando na vila? Alguma coisa do tipo? Tio Sasuke Fecha isso rápido Fecha isso rápido Calma Relaxa Eu sei O que que aconteceu? Por que você tava lá fora? Bom Eu tive que Ajudar o pessoal lá fora Eles não estavam aqui na vila Tá E por que que não tem mais a proteção Que o Saruto tava fazendo? Ele tá bem? Bom Aquela criatura negociou com o Saruto Aquela criatura é muito esperta Negociou o que? Ele tinha sequestrado todos os moradores dessa vila Ai meu Deus Tá Então pra Pra devolver os moradores Ele pediu pra tirar o escudo É E o Lógico que o Saruto aceitou né Que nem você aceitaria eu acho Ai tá E ele já devolveu As pessoas? Já Você conferiu uma por uma? Tá todo mundo certo? Sim 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 Já fiz até a chamada E por que que não colocou de volta o escudo? Ah orgulho ninja né A gente não faria isso de novo Pode ser pior Tio Sasuke Hã Pior O pior É a gente Acabar sofrendo por causa disso A gente não tem que ligar pro orgulho ninja agora A gente só vai colocar o escudo de volta Troca Troca Estão tentando quebrar Meu Deus do céu Eles são poderosos Sim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá Faz o seguinte Eu vou falar com o Saruto Eu vou falar pra ele colocar a barreira de volta no mundo E não quero saber do orgulho ninja Não quero saber agora Eu só quero salvar todo mundo Você tem razão Você tem razão Tá e mais uma coisa Eu ajudei uma pessoa agora a pouco Que pessoa? Eu ajudei o Hagoki O Hagoki? Ele tava quase Sabe Indo embora Olha De ver a sala de volta Ia pro aga baixo Sabe Eu não tinha muita escolha Então acho que eu fiz o certo Tá Ok Ok Tá Então eu vou lá falar com o Saruto E você cuidado Tá bom Cuidado Uma coisa você grita Tá Eu vou Vou cuidar um pouquinho da barreira aqui também Tá Não deixem eles entrar Ai meu Deus do céu Quanta coisa Meu Deus do céu Não 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 Vai Só que você aguenta Você é forte Preciso falar com o meu filho 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 Preciso falar com o meu filho